Olá, boa tarde gente. Aqui dois galhinhos de mastrois, ele é muito bom, vai ficar amatório também do outro. Aqui ó, tá criando a vasilha. Eu tenho aqui ó, um galho de arruda também, é muito bom e é muito bem conhecido, tanto mastrois como arruda, as pessoas vendem, tá na vasilha. Aí tenho aqui o hortelã também, já que é muito bom esse tipo de inflamação das mulheres do outro, muito bom. E eu vou mostrar muito vários remédios que hortelã é muito fácil, é conhecido, tanto mastrois como arruda, como hortelã. Aí tá aqui, fazer o chá, é muito bom pra inflamação das mulheres. Acaba, é negócio de escorrimento, tá na inflamação do amarelo também, muito bom. Aí eu tenho aqui o copo de água, tá, fazer o chá. Vou botar ali no fogo. Olá, gente. O chá já tá pronto, agora eu vou passar aqui nessa tela. É, pra tirar as folhinhas da gente beber. E ó, o chá já tá pronto. Vou botar um pouco aqui pra mim provar. Tanto aí, é muito bom beber, ó. E fazer bem a gente, isso eu vou beber. Hum, não tem gosto de nada, só um pouquinho, a gente sente mais um pouquinho assim do mastrois. Não é ruim de jeito nenhum, é bom. O bom mesmo é que eu sei que vocês fazerem esse chá do mastrois, arruda, hortelã. É bem conhecido. Vai ser que vocês vão ficar curada. E espero que vocês fiquem avisando umas pras outras, pra elas também fazerem, pra que elas também sejam curadas. E espero que vocês se sintam bem com os remédios que a gente sempre tá fazendo. E muito mais, eu vou fazer esses vídeos de remédio, que é preciso vocês saberem. Não é papagama não, de mentira não. É de verdade. E a gente precisa, nós mulheres, precisamos desses remédios. E muito mais eu vou fazer, pra mostrar pra vocês, vocês fazerem. Que a maioria das mulheres só tem esses problemas. Umas pés de útero, tem caroço. E eu vou fazer vários remédios pra vocês verem. Vai ficar todo mundo, se fizer direitinho, ficar bebendo. Todas elas vão ficar curadas. Tanto da inflamação, como do caroço. Vou fazer pra vocês verem. Viu? Pode aguardar, esperar, ficar olhando sempre os vídeos. E obrigado por vocês, olhar, ficar olhando. A gente precisa dessa ajuda de vocês. Eu fico contando com a ajuda de vocês, certo? Muito obrigado e boa tarde. Espero que vocês gostem. E aí Obrigado.